Para dar os primeiros passos na compreensão do CorelDRAW, precisamos entender como ele trabalha, quais são os seus princípios básicos. Os princípios básicos são os vetores e os bitmaps, ou pixels. Abra o arquivo vetor versus bitmap na sua pasta de exercícios e nós vamos verificar qual é a diferença entre um e outro. O CorelDRAW lida com os dois tipos de arquivo, tanto arquivos vetoriais, imagens vetoriais, quanto imagens em pixels. O Corel é essencialmente um programa de produção de arquivos em vetores, mas você pode trabalhar com arquivos em pixels também para complementar a sua criação. No decorrer do curso faremos vários exercícios com esse intuito. Vamos nesse arquivo entender qual a diferença entre vetores e bitmap e complementar um pouco da nossa visualização da interface do CorelDRAW. Agora que temos algum arquivo aberto, já aparece aqui a barra de ferramentas, a barra de propriedades, a caixa de ferramentas, aqui aparece o nome do arquivo aberto, ele sempre vai ficar em fichários aqui, acumulados nessa parte superior. Vemos aqui a paleta do documento, ele já criou automaticamente uma série de cores específicas desses objetos. Aqui embaixo tem o navegador de páginas. Aqui tem uma página chamada vetores, que são esses objetos, e aqui temos uma outra página chamada pixels, onde fizemos a conversão desses mesmos objetos em pixels, para vermos a diferença. E aqui embaixo também a barra de informações, conforme selecionamos um objeto, eles nos mostram a colocação em sua camada, e também a cor de preenchimento, e a cor de contorno. Vamos então analisar como funcionam as imagens vetoriais. Você pode trabalhar com um zoom, ou a ferramenta lente, e fazer um zoom em uma área específica. Vou pegar aqui o ícone do Facebook. Então, conforme eu faço esse retângulo pontilhado azul, com a ferramenta lente, ele vai dar o zoom especificamente naquele objeto. Para visualizarmos a página inteira, podemos pressionar a tecla F4, que junta todos os objetos na tela. e para ver toda a página inteira, Shift F4. Esses mesmos atalhos de zoom estão todos posicionados na ferramenta zoom. Aqui na barra de ferramentas e propriedades, você pode aumentar o zoom aqui por esse botão, tirar o zoom, afastar o zoom por esse botão, acionar o zoom para uma determinada seleção. Por exemplo, vou pegar a ferramenta preta, clicar aqui no ícone do Facebook, simplesmente clico, e pressiono esse botão aqui na lente, zoom, e aqui, zoom para a seleção, Shift F2. Clico no objeto, ou aperto Shift F2, ele vai dar o zoom exatamente naquele objeto. Posso também aumentar todos os objetos ao mesmo tempo, como fizemos anteriormente, e o zoom para a página Shift F4. Zoom para a largura da página, e zoom para a altura da página. Com o tempo, você vai gravar alguns atalhos específicos. Muito utilizado, o atalho de Shift F2, e o atalho F4. E também o atalho F2, para acionar a ferramenta da lente. Se você estiver usando um mouse com um botão de scroll, você também pode utilizar o scroll. simplesmente apontando com a lente, aonde você quer dar o zoom. Por exemplo, eu quero dar um zoom nesse ícone do WhatsApp. Posiciono o cursor em cima dessa ferramenta, desse ícone, e vou aproximando com o scroll do mouse, girando para cima. Girando para baixo, eu afasto o zoom. Eu posso também navegar para a esquerda e para a direita, usando o scroll do mouse. Usando o scroll do mouse, pressionando a tecla Ctrl, eu afasto, eu jogo a lente para a esquerda, os objetos vão para a direita, e o scroll para baixo, o sentido contrário, deslizando para a esquerda. Também posso deslizar para cima e para baixo, pressionando a tecla Alt. Scroll para baixo, eu desloco os objetos para cima. Scroll, pressionando Alt, para cima, eu desloco os objetos para baixo. Vou apertar F4, e pronto. Temos aqui os objetos todos selecionados. Bem simples você trabalhar com os atalhos de lente do scroll. Vamos analisar agora quais são as diferenças entre vetores e pixels. Vou novamente selecionar aqui o ícone do Facebook, apertar Shift F2, e pronto. Temos o zoom somente naqueles vetores. Os vetores são coordenadas matemáticas, são linhas que são preenchidas através de cores do CorelDRAW. E você pode trabalhar com quantos vetores forem necessários. Por exemplo, pegue a ferramenta de seleção, que é a primeira ferramenta, clique na letra F, você vai deslocar e vai ver que o objeto se move automaticamente. Vou voltar a ação, Ctrl Z, ou desfazer, e pronto. Ela volta para a sua posição inicial. Quando são objetos vetoriais, o CorelDRAW aponta aqui no canto inferior direito, sua cor, o seu preenchimento, esse cor está no modo RGB, cores de luz. E aqui também, selecionei a circunferência e ele mostrou a cor em RGB. Se fosse um objeto de pixel, ele não mostraria a cor, ele simplesmente mostraria aqui embaixo, bitmap em camada 1. E, quando for um objeto vetorial, ele aparece curva em camada 1. Esse termo curva é utilizado no Corel para vários tipos de vetores, qualquer tipo de vetor. Então, ele vai descrever como a palavra curva. Muito bem. Vamos agora visualizar um outro modo de apresentação do Corel para você entender quais são os vetores. Você vem no menu Exibir e Aramado Simples. Quando vemos no modo de visualização Aramado, a gente só vê a estrutura do vetor, não vemos a sua aparência, só as cores. O Corel ainda está apontando aqui, que a cor é azul, mas eu estou apenas visualizando a sua estrutura. Esse que é o modo Aramado. Para voltar ao modo de visualização normal, vai em Exibir, Aperfeiçoado. Esse é o modo padrão de você trabalhar no Corel. Existem outros modos de visualização também. O Aramado, que é similar ao Aramado Simples. Rascunho, que ele deixa de um jeito mais rápido para você fazer editoração do seu arquivo sem sobrecarregar a sua placa de vídeo. O modo normal e o modo Aperfeiçoado. Você também pode visualizar os vetores na forma de pixels. Isso é muito útil na hora de você fazer algum material que vai ser visto em algum dispositivo digital. Lá no menu Exibir e clique em Pixels. Aqui estamos apenas visualizando como seria essa imagem se fosse em pixels. ela continua em vetor. O Corel apenas simula uma visualização em pixels. Vamos exibir. Aperfeiçoado. Na próxima página, vemos aqui no canto inferior esquerdo a divisão de páginas do Corel. Todas as páginas que você cria vão ficando nessa barra. Você pode trabalhar com quantas páginas forem necessárias. E você também pode fazer a visualização das páginas do seu documento. Vai em Exibir e Exibição do Classificador de Páginas. Ele vai mostrar quantas páginas tem no seu documento. Aqui está a página 1 que eu chamei de vetores. Você pode renomear as páginas. E aqui a página 2 que chamamos de Pixels. Onde estão os pixels? Você pode navegar nas páginas dessa maneira. Basta clicar duas vezes na página desejada. Vou clicar duas vezes na página Pixels. E aí está. Estou agora na página Pixels. Ou pode navegar aqui pelas barras inferiores. Percebam a diferença. Aqui nós temos um documento em vetor. Um objeto em vetor. E aqui nessa próxima página temos ele em pixels. Ou seja, essa imagem é apenas uma coisa só. Aqui está bitmap, RGB em camada 1. 72 por 72 dpi. Vou apertar aqui o Shift F4. E tudo esse conjunto é uma imagem em pixels. Não é uma imagem vetorial. Já na página 1, cada ícone desse é um objeto vetorial em separado. Eu posso fazer uma série de operações separadas com esse objeto que nós veremos adiante. Então, só para reforçar, o Corel é um programa essencialmente vetorial. Eu posso trabalhar com quantos vetores forem necessários. E também trabalha com pixels. Eu posso trabalhar com quantos pixels forem necessários. Os pixels são esses quadradinhos. E ele está atrelado à resolução. Você pode aumentar um objeto de pixel, mas a sua resolução vai diminuir. ou você pode diminuir um objeto de pixel e sua resolução vai aumentar. Ela é sempre inversamente proporcional. No decorrer do curso veremos algumas outras funcionalidades de bitmaps no Corel, ou pixels. Ele tem até aqui um menu específico para trabalhar com características de pixels. O Corel é bem satisfatório para aplicar alguns efeitos sem você precisar de algum outro arquivo ou um programa auxiliar. Por exemplo, o Photoshop ou o próprio Corel PhotoPaint, que é o concorrente do Photoshop da própria Corel. No próximo vídeo, então, vamos ver mais algumas características de vetores e entender como funcionam os seus alinhamentos.